Para uma pessoa que acredita que Umbanda é maligna, o que você diria dessa pessoa? Não sei. Eu morri de medo de ter de Umbanda, era super contra a Umbanda, porque eu tinha visão do sacrifício animal, eu sempre tive essa visão, era extremamente preconceituoso. E acabei sendo levado contra a vontade por um problema de saúde. E quando eu cheguei contra a minha vontade, eu me surpreendi que não existia tudo aquilo que eu tinha medo, que eu tinha receio, que eu era contra. E o que me encantou foi o samba, o toque. Daquele dia em diante, eu tive curiosidade de continuar conhecendo, frequentei mais algumas vezes. Quando eu pedi para eu participar, eu fui convidado a tocar, que era o que eu gostava de fazer. Isso também me facilitou porque eu tinha medo de incorporar. Nunca fui muito a favor disso. Numa situação específica dentro do terreiro, numa adversidade, Um espírito, num momento de estresse da parte dele, ele cuspiu em mim. E na hora que eu fui limpar, quando eu passei a mão, já não era mais eu. Foi minha primeira incorporação. Eu sabia o que estava acontecendo, mas não tinha controle nenhum. E vi que não era perigoso, que não tinha medo. E a partir dessa primeira incorporação, que eu já era cobrado há muito tempo, os outros guias começaram a se aproximar. Em questão de seis meses, todos os guias se apresentaram. A vovó Benta, ela é uma preta velha que se apresentou quando eu ainda era muito criança. Mas eu já conversava com ela e conversava também com o seu Tata Caveira. Já com 15, 16 anos, fui descobrir que eu era clara e audiente, que eu ouvia os espíritos. Por muitas vezes, eu convivia isolada dentro da escola, eu não tinha muitas amizades por conta disso. Por estar sentada e começar a prestar atenção em alguém que estava falando e muitas vezes conversar. E quando eu entrei num terreiro de umbanda, uma entidade, me chamou e disse Tudo que eu falei pra você desde criança, você não acredita? Então vem aqui e eu vou te contar. E nós começamos a conversar dentro do terreiro e ali eu tive a evidência de que realmente os espíritos existem, de que eu não era maluca, que eu não era louca. Logo que eu entrei no terreiro, uma cigana, cigana esmeralda. Você tem uma inflamação muito grande no teu pescoço, vai ver. Um mês e meio depois, esse meu braço começou a formigar. Como eu trabalhava com TI, usava muito computador, o ortopedista disse que era uma tendinite e ingessou meu braço. Fiquei um mês, piorou. Aí ele pediu o raio-x da cervical, fui fazer. O radiologista deu que estava tudo ok, mas o médico olhou e falou Não, tem alguma coisa estranha. Vou pedir uma tomografia. Quando eu fiz a tomografia, ele olhou para mim e disse Lilian, você tem um tumor na tua coluna, na lâmina C4. Você tem que procurar urgente um especialista de coluna, porque se você não fizer a cirurgia, você corre sérios riscos de ficar tetraplégica. Fui para o centro cirúrgico com as guias que eu já tinha do terreiro. Fiz a cirurgia, não precisei do enxerto de osso. E não tenho nada. Disseram que eu não podia engordar, que eu não poderia engravidar. Eu tenho três filhas, cheguei a 135 quilos. Fiz todos os esportes que eu queria, nunca tive problema nenhum, mas porque eu tive fé e Deus abençoou. A gente tem muito resultado positivo de doenças aqui. Epilepsia, eu diria que 90% dos casos é curado pela Umbanda. Câncer, alguns cânceres a gente tem um pouco mais de facilidade, assim. A gente já tem bons resultados de tumores na cabeça, que sumiram, e útero também, com bons resultados. Eu olho na criança e vejo o que estranho tem dentro da barriga. Se é vermes empacotado, se é alguma frutinha que comeu, se é alguma coisa que bebeu. Eu vejo tudinho, até o palito, se a criança engolir e ficar nos intestinos, eu enxergo. Aí vou fazendo oração, fazendo oração, até sair fora, né? As benzedeiras deveriam, sim, ser reconhecidas como pessoas de luz. E não como pessoas macumbeiras, que estão ali fazendo suas macumbinhas. Não, são pessoas que dão amor da mesma maneira. E a gente achava normal, né? Porque levar a gente numa benzedeira, isso era uma coisa muito comum na minha família. Então, eu fui várias vezes, minha mãe me levando numa benzedeira. Então, nesse sentido, sempre teve muito presente a questão da reza, das ervas, da recomendação, da oração. Inclusive, dentro dos terreiros, a gente tem várias entidades que são encarnações de benzedeiras, né? Que estão aí fazendo o bem, tratando tanta gente. Mas eu acredito muito nas benzedeiras, eu acho que elas têm um trabalho importantíssimo na cultura brasileira. Algumas cobram, mas elas não cobram um dinheiro em troca daquilo, porque elas precisam comer, elas precisam viver. Quanto dinheiro que eu ponho na minha mãe, eu não pego nada, 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 nem uma moeda. Porque eu sei que não é pra fazer isso, né? Sou São João Maria, andava descalço, nunca pedi o dinheiro, pedia comida. Sabe? A única coisa que eu pego pelos benzimentos, coisa que eu faço, é comida. E olha lá, não pode trazer muito, que eu brigo. Se vier do sacolado, eu já brigo. A Umbanda, ela não tem a cobrança de nada dentro dos terreiros, isso é importante sempre salientar. E nós temos as pretas velhas benzedeiras dentro do terreiro. A vó Benta mesmo benze, mas tem as pretas que se apresentam pra fazer as costuras, tem as pretas mandingueiras. O que são as pretas mandingueiras? Não é que elas fazem mandinga, elas quebram mandinga. Isso aqui foi feito um trabalho pra mulher numa carne de peixe. Olha aqui o peixe. Olha o peixe. O peixe é grande ou o peixe pequenininho. Aqui tá a pena, olha. Isso aqui é uma pena, olha. Esse aqui é o portãozinho da casa dela. E esse aqui é um poço que ela tem no fundo da casa. Foi feito, jogado na água do poço e ela vem tomando há anos. Tomou há muitos anos. Ela, os médicos não achavam, dói o corpo inteiro da mulher. Ela não sabia o que tomar mais. Então o mal pegou ela inteirinho, do cabelo até unha, tudo. Saiu aqui. Esse aqui tem que ser feito, jogado no mar. Aí você chega lá na benzedeira, ela pede um pedacinho de pano. Dá um paninho, ela dobra, ela começa com um copinho de água, ela começa a rezar. E vai fazendo a costura da planta do teu pé que tá rasgado, uma rasgadura, um peito aberto de uma criança. Ali ela faz, dá aquele paninho todo costurado e já rezado. Ela fala pra você, olha, joga na água corrente e não olha pra trás. Aí aquela benzedeira começa a ser respeitada por aqueles que tiveram a bênção. Essa aí não acredita muito em mim. Ela não acredita muito. Agora tá passando a acreditar, mas... Pergunta pra ela se eu errei um dos filhos dela. Não. É que não. Preconceito. Quem não por alguma coisa, né? Temos preconceito de vizinhos, temos preconceito de todos na rua. E a gente leva isso como comum. Eu levo hoje como comum. Não me surpreendo mais. Esses dias aqui no terreiro, chega uma família com uma moça, uma moça bem grande, inclusive. Entrou dentro do terreiro, me deu um soco na cara e foi embora. Até hoje eu não sei se era uma intolerância à religião ou se ela estava com algum problema psiquiátrico. Não sei. Não sei o que dizer. Uma conversa que nós tivemos dentro do trabalho, falando sobre religião, uns falaram que eram evangélicos, outros católicos. E eu falei que sou um bandista. Quando eu falei isso, um dos meus colegas de trabalho falou assim, Ah, então eu não sou mais seu amigo. Você deixou de ser meu amigo. Perdeu toda a moral que você tinha comigo. Daí eu falei, problema é seu. Porque eu não vou deixar de ser um bandista porque você não gosta da minha religião. O preconceito, como é que a gente trata? A gente trata como uma... a gente chama de pré-noção, né? Pré-noção. Todos nós, todos nós somos afetados pela forma como a gente aprendeu a ver o mundo, né? A educação nos diz, é basicamente uma doutrinação. É dizer como o mundo é, como a gente deve se dirigir a ele, etc, etc. Hoje em dia as pessoas estão agressivas. Então, o preconceito que todo mundo fala lá de 1960... Não, o preconceito é hoje. Porque lá ninguém te agredia. Eles podiam, de alguma maneira, te recriminar, achar que você era uma pessoa que não devia ser teu vizinho. Em São Paulo há um ano eu tenho uma senhora de 65 anos agredida por um jovem de 28 porque ela era macumbeira. Porque ela se atreveu, a palavra deles na delegacia, ela se atreveu com essas roupas imundas a passar na minha calçada. Eu persegui muito a Umbanda. Eu falei muito mal da Umbanda. Eu venho de outras religiões, eu falava que a Umbanda era do diabo, que era tudo mentira, que era uma enganação, que sacrificavam crianças. Eu falava absurdos da Umbanda. E eu entendo as pessoas que não gostam da Umbanda. E parece que quando a gente fala o que é Umbanda para as pessoas, aparece um monte de Umbandista num lugar que não tinha ninguém. que ninguém assumia que era Umbandista. De repente, ah, eu vou também, ah, eu também gosto, ah, minha mãe, minha avó, meu tio, meu irmão, eu fui uma vez, eu tenho interesse de ir, como que é, como que funciona, o que que são os guias, o que que é Exu, o que que é Orixá, o que que é a sua religião, vocês matam galinha lá? Eu acho que o terreiro do Pai Maneco, ele foi muito importante nessa mudança de pensamento da Umbanda. E a gente fez isso através da cultura. A gente já está com quase 40 anos de casa e fazem quase 40 anos que a gente sempre tem alguma atividade cultural dentro do terreiro, trazendo pessoas formadoras de opinião ou levando a nossa cultura até os eventos fora, inclusive oficiais. O Pai Maneco é um preto velho, ele é responsável por toda a filosofia dessa casa, todos os trabalhos espirituais foram autorizados por ele e são autorizados por ele. Ele nos deu referências. É um preto velho, muito cheio de graça, de bom humor, mas também é sério, também é severo. É o grande protetor dessa casa. Eu acho que o terreiro do Pai Maneco é um dos maiores do Brasil, porém eu tenho visto os terreiros crescendo bastante, se multiplicando, aumentando suas áreas e seus médios. Eu vejo que a cada vez mais pessoas procuram por respostas, respostas que algumas vezes são encontradas dentro da Umbanda. Hoje temos perto de 100 médiums, temos cada vez mais pessoas diferentes na assistência. Eu não posso dizer que não está crescendo, mas não posso também garantir que porque está crescendo aqui não está diminuindo em outro lugar, entende? Bom, nós temos relatos, então, da Umbanda na Argentina, em Buenos Aires, e da Umbanda em Lisboa, em Portugal. Então, assim, se a Umbanda está começando a se expandir, já está acontecendo. Se está saindo do Brasil, já está acontecendo. Como toda religião, tem religião que em algumas regiões ela diminui a incidência e em outras regiões ela aumenta. Ela está muito presente no sul, sudeste principalmente. Ela nasce no Rio de Janeiro, em 1908. Pelo censo de 2000 para 2010, ela diminui a incidência de terreiros no Rio de Janeiro, que é o estado onde ela nasceu, onde ela surgiu, no Brasil. Terreiros de Umbanda no Rio de Janeiro, a gente sabe que estão sendo perseguidos por traficantes que são evangélicos. Poderam. Os traficantes se uniram com algumas religiões e resolveram tirar todos os terreiros e dentro das comunidades. A base da porrada, de bala, destruição, porque algumas igrejas dão dinheiro para eles também. Então, no Rio de Janeiro, você sair de branco, você pode não voltar para casa. Você leva tiro. Você teve dirigentes dormindo dentro da comunidade, em sua casa. Levaram bala no peito. Poder. Quatro pais de santos já foram para o micro-ondas. Vocês sabem o que é micro-ondas? Vocês sabem o que é micro-ondas? Eu não sei. Micro-ondas é uma prática que é assim. A pessoa é colocada dentro de uma pilha de pneus, joga gasolina no pneu e põe fogo. Isso é micro-ondas. Quatro, qual o crime deles? Batucar quando está proibido na comunidade. Quatro, foros que os tempos foram quebrados, invadidos, impedidos e que os tempos foram fechados. A palestrante ontem falou do forno micro-ondas. Por fazer barulho além do toque de recolher, existe uma violência contra os pais e mães de santos. A gente tem que rever de fato o que está acontecendo. Se é uma questão de intolerância, tem que comprovar. São coisas que a gente não sabe exatamente o que está acontecendo. Mas, em outros estados, além do Rio de Janeiro e Sudeste, ela está crescendo. Quando eu começo a estudar Umbanda no Paraná, especificamente em Curitiba, é porque ela tem uma presença muito forte aqui na capital do Paraná. Então, assim, ela tem uma presença, ela tem uma estrutura, ela tem uma organização, apesar dela não estar organizada politicamente, mas ela tem uma organização política, ela tem uma presença política. Os terreiros de Umbanda de Curitiba, por exemplo, eles têm um jeito diferente. A gente pode até arriscar, eu até arrisco a dizer, porque eu já fui em outros terreiros, em outros estados, em outras regiões no Paraná, e a Umbanda em Curitiba é uma Umbanda diferente. Ela é própria de Curitiba. Eu posso até falar que existe uma Umbanda curitibana. Eu acho que a Umbanda tem uma, ela apresenta uma afinidade muito grande, uma potência de articulação muito grande com a sociedade contemporânea, que alguns chamam de pós-moderno, por exemplo. Porque a Umbanda já nasce num contexto de sincretismo, né? Ela sempre é associada com isso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Ou seja, ela já praticamente abandona, de princípio, o ideal de pureza, que toda etnia, toda religião parece ter tido, né? Até o século passado. A Umbanda nasce nesse contexto. Ela já se propõe como uma religião que apreende elementos de uma religião branca, elementos do candomblé, da macumba. E não nos deixeis cair em tentação, mas virai-nos numa alma, que assim seja. Quanto mais ela se difunde, mais ela vai se recombinando, né? Assimilando elementos do que ela encontra na frente. E ela não tem medo. Se a gente perguntar para qualquer pai de santo ou até filho de santo, a gente vai ver que eles se propõem o tempo todo a fazer essa relação, esse diálogo, incorporar o que eles acham interessante ou não. É impossível você pensar o Brasil sem esbarrar na Umbanda, sem esbarrar no candomblé. Nós consumimos, mediaticamente falando, vários discursos, elementos, imagens que vêm da Umbanda, por exemplo. Então a gente já consome muita música que é de terreiro, o samba, pagode, muita música que é tocada na cultura pop hoje. Ela vem do terreiro. Elementos da moda, elementos culturais, elementos de tudo, de comportamentos, de pensamento mágico. Muitas vezes, os próprios discursos, quem nunca falou assim, vamos dar início aos trabalhos? Isso é o que todo pai de santo fala no início de uma gira. O meu santo não bateu com o seu. E todo mundo fala isso, independente de qualquer religião. Então, seja, a Umbanda está na cultura muito mais presente do que nós imaginamos. Então eu sou muito, seria, diria, otimista em relação à Umbanda, porque ela está com os pés no chão no nosso tempo. Ela está a todo momento se recombinando. Os Umbandistas dizem que não tem como universalizar a Umbanda a partir de um denominador comum, porque a Umbanda do Nordeste é bastante diferente da Umbanda do Sul. Cada novo movimento, a cada nova década, ela parece que entra no novo eixo de ressignificação, de singularização. E isso é muito contemporâneo. O primeiro estranhamento que a gente tem quando começa a pesquisar a Umbanda é que no Rio Grande do Sul é o estado do Brasil que mais tem Umbandistas. Não, a questão da Umbanda no Rio Grande do Sul, ela é histórica. Isso vem da época do Getúlio Vargas, depois, quando Getúlio Vargas se elege como presidente pelo voto. Ele começou a ter também uma simpatia pelo Umbanda, um diálogo com a Umbanda. E isso no Rio Grande do Sul sempre foi muito forte. Quer dizer, houve, desde a época do Vargas, um movimento umbandista no Rio Grande do Sul. Isso existe até hoje. A ditadura de 64, ela tinha um discurso nacionalista. Então, ela olhava para esses cultos com mais simpatia, porque entendia que era realmente a expressão de uma nacionalidade, de uma brasilidade. A Umbanda, ela vem com essa coisa do cardecismo. O cardecismo é um fundamento da Umbanda, da caridade, da não cobrança por nenhum serviço, da festividade. Então, ela consegue peneirar os melhores elementos do candomblé, aos olhos da classe média, com os melhores elementos do cardecismo, e juntar isso. Isso vira uma religião muito interessante para essa classe média. que está afim de viver uma brasilidade. Em todo lugar do Brasil, você vai encontrar essas histórias desses pais de santos, dessas mães de santos, que tinham clientes políticos. Isso sempre existiu também no candomblé, essa ligação dos políticos indo atrás desses serviços religiosos e dando proteção a esses cultos. O Estado laico não foi alcançado em sua plenitude. Para a gente ter uma ideia, no século XX, o catolicismo foi oficializado como religião, ainda no Estado Novo de Getúlio Vargas. Foi até 76, como religião hegemônica, né? Hegemônica ao ponto de se dar o direito de perseguir religiões ligadas às matrizes áfricas. E teve uma época que a igreja católica perseguiu muito a Umbanda no Brasil, porque ela estava crescendo muito, então vinha com essas histórias de dizer que era coisa do demônio e tudo mais. Não sei porque que os padres inventaram o diabo, não sei qual foi a história aí, mas a gente mesmo tem imagens aqui de Exu com essas características, mas a gente não enxerga eles assim. O problema é que o cristianismo desenvolveu uma demonologia absurda, cristianismo medieval, e quando chega nas Américas, essa expansão cristã aí no mundo colonial, qualquer coisa que as pessoas praticavam era vista como coisa do demônio, quer dizer, existe uma demoralização da religião dos outros a partir de um referencial cristão colonial. Esse que é o problema, quer dizer, mas não que as pessoas cultuam o demônio, que alguém cultua o demônio. Nós temos que entender um pouco o sincretismo que ocorreu com os santos católicos, com a Umbanda. Então, por exemplo, você tem Yansã, que é uma deusa africana dos raios, das tempestades, e ela sincretiza com Santa Bárbara, que a gente sabe que uma das pessoas que castigaram Santa Bárbara morreu com um raio. Essa associação da santa que está amarrada, está associada à tempestade, ao raio, com uma deusa que tem a ver com as tempestades. Então, isso aconteceu com todos os orixás, por exemplo. E, de repente, você tem uma figura que ela é sarcástica, que ela é, na cultura africana, ela é um deus sarcástico, comilão, bonachão, prega peças, ele adora dar risada muito alto, ele é feliz, ele é um anti-herói, ele parece que é alguém do bem, mas ele faz algumas coisas meio, uma coisa meio malandra, meio em benefício próprio, enfim. Isso é o Exu. Qual é o santo, qual é a entidade que sobrou no universo mitológico católico para o Exu? O diabo. Então, quando aparece ele na figura, na Umbanda, sincretizado com a figura do diabo, é isso que as pessoas têm medo. Essa linha de esquerda, os Exus e Pombagiras, tem nomes assim, Exu Caveira. E uma vez, conversando com Exu e tudo mais, numa brincadeira, numa conversa, informal até, foi perguntado, por que esse nome, né? Por que um nome assim, tão pesado? Aí ele me respondeu da seguinte maneira, bom, meu filho, a gente está em guerra no local onde a gente está. Você acha que alguém me respeitaria se eu me chamasse Exu Florzinha? Existe na Umbanda uma tríade. Então, sempre se fala um preto velho, caboclo, erê, né? Que são, que a tríade da Umbanda estão faladas na história. Eu, hoje, penso aqui no terreiro como uma tríade diferente. Eu penso no preto, no caboclo e no Exu. O Exu é Kimbanda. Para mim, está dentro da tríade, do terreiro do Pai Mané. Há a esquerda, onde quem trabalha são Exus, Pombagiras, Exu Minins. Há todo um estereótipo. Não são bons, fazem o mal, querem o mal. Eu entendo a espiritualidade em uma certa barreira. Abaixo dessa barreira existem os espíritos que recém morreram ou que morreram e estão pagando ou estão em sofrimento. Nesse ambiente estão os Exus e as Pombagiras. Esses Exus e as Pombagiras, na nossa raiz, são espíritos que fizeram mal, aprenderam, resgataram seus karmas e tiveram oportunidade de evoluir. Mas não quiseram. Ficaram onde estavam para combater essa energia ruim que existe nesse local. A infantaria espiritual estaria entre Exu e Pombagira, que vai fazer essa primeira frente de batalha. Entendo isso como esquerda. Ah, o que seria direita, então? Seria todos os espíritos que estão acima dessa barreira, que já evoluíram e estão trabalhando em outra egrégora, em outra energia, para o mesmo bem. Curiosamente, a linha de esquerda é a vibração mais próxima da nossa. Então, se a gente pensa que esquerda é ruim, somos ruim e igual, porque a energia que mais se assemelha com a nossa é a energia de esquerda. Muitas pessoas amaldiçoam as outras pessoas no mundo que a gente vive. Não é igual o meu esquerdeiro, o meu enxúcio, o Tranca-Ruas e o Embaré sempre falam. Não é guia, entidade, que faz mal para pessoas. É pessoas que fazem mal para pessoas. Se você tem medo de Exu e Pão Mageira, não precisa ter medo, eles só fazem o que você pede. Cuidado com o que você pede. Existem espíritos no mundo, na outra dimensão, digamos que essa dimensão espiritual, que fazem o mal, que trabalham com o mal, querem ver o mal da vida das pessoas. Mas, na verdade, o mal desse mundo mesmo está em nós, no ser humano. O Egun está lá. O Kiumba está lá. No cemitério, está na rua. Daí vai no terreiro que mexe com eles, a pessoa paga e, às vezes, dá sangue, dá carne para eles. Daí vem aqui para desmanchar. Trabalhos, trabalhos de amarração, trabalhos para prejudicar uma pessoa e tal. Existe? Existe. Existe, é feito. Não é feito nessa casa, a gente não aceita, né? Já peguei aqui, foi um horror. Um sapo com a boca amarrada. Chamamos veterinários, tentamos curar o sapo. É horrível. Existe, fazem. Mas, eu acho que não deve dar resultado, né? Você não pode sacrificar uma vida querendo fazer alguma coisa para o bem. Eu acho que eles vão dar conta com suas entidades em outro momento da maldade que estão fazendo. Um terreiro, um espaço, uma casa, um barracão que não queira trabalhar para o bem, também recebe espíritos. O médium não pode se deixar dominar pelas suas entidades, porque se deixar a entidade, vai fazendo qualquer tipo de trabalho. E aí, isso sim, é uma questão ética dentro do culto. Como as pessoas lidam com os poderes que elas desenvolvem, com os poderes que elas têm acesso, né? O que elas fazem com isso? A gente tem espíritos, numa vibração baixa, que trabalham para o bem e trabalham para o mal, certo? Esses que trabalham para o mal, que não aceitam sua morte, então não vamos dizer que trabalham para o mal, mas não aceitam a sua morte, não sabem o que estão fazendo lá, sentem falta da carne, da bebida, daquela euforia que vivia em terra. O que essas casas que fazem esse tipo de trabalho utilizam? Oferecem carne, oferecem bebida, oferecem toda essa luxúria para esses espíritos que sentem a falta, em troca de influenciar e obsediar uma outra pessoa em prol de um trabalho. Existem outras religiões, por exemplo, o Candomblé, que trabalha com o sacrifício de animais, mas isso, se for puxar para as outras religiões também, vem desde a fundação do mundo de Abraão, de Isaac, de Jacó, todos eles sacrificavam animais. O catolicismo na Bíblia é repleto de situações onde um cordeiro é oferecido. O filho de Abraão, Isaac, quase foi morto em oferenda. A questão é quando isso passou a ser proibido. Você entende? Quando isso passou a ser proibido. Houve um momento em que a igreja católica se ajustou. Eu não acho errado o pessoal do Candomblé, hoje em dia, fazer sacrifício de animais. Mas nós não fazemos. Nós não trabalhamos com essa energia do sangue, porque sangue é a vida. Não posso tirar a vida, no meu entender, de um animal para benefício meu. Então a gente já pegou cabeça de porco, a gente já pegou galo, a gente já teve... Tivemos que sinalizar o lugar, explicando direitinho que aqui dentro dessa casa nós não gostamos de ver os bichos sofrerem. Na verdade, o terreiro é um terreiro de portas abertas. Então a gente tem um lugar para colocar seus amalás, para que ninguém diga que tem uma combina na esquina, que a gente tem que, de alguma maneira, se esconder para fazer nossos trabalhos. Que deixou aqui, entregou aqui. Ou quem sabe era para mim ou para alguém daqui. A gente não sabe para que foi o trabalho. No entanto, eu sei ter que dizer que foi uma coisa muito triste. A pessoa, às vezes, ela não sabe que foi feita, mas quando ela senta na frente de uma entidade, a entidade diz para ela. Ou, às vezes, a entidade mesmo, assim, quando ela vê que não há necessidade nem da pessoa saber, ela simplesmente desfaz, sem a pessoa ver. Às vezes chama, faz, conversa, encaminha o espírito, e a pessoa nem sabe que foi feito um trabalho, porque, às vezes, a pessoa saber que fizeram um trabalho para ela vai fazer mais mal do que ela não saber. Existem vários tipos de trabalho. Você tem doenças materiais, você tem doenças de saúde, você tem doenças espirituais, você tem doenças sociais. E a gente manipula alguns elementos para fazer um trabalho energético, para criar um campo de energia, para que os espíritos possam atuar trabalhando ali com a pessoa. Esses trabalhos sempre são manipulação de energia e magia. Então, há quem diga que macumba é um instrumento musical recorreco, há quem diga que a macumba é uma árvore que se fazia tanto recorreco quanto tambores para tocar para a gira. Então, quando se dizia assim, ah, eu vou fazer macumba, isso lá atrás, eu vou pegar uma madeira, eu vou fazer um instrumento para girar, para saudar o meu orixá, para tocar. A macumba é um instrumento musical, mas com os anos foi vulgarizando a palavra. Chuta que é macumba e qualquer coisa... Eu sou macumbeira, eu faço macumba dentro do terreiro. Sabe? Eu sei que é um instrumento musical, só que já virou uma prática, um rito dentro das religiões afrodescendentes. Hoje em dia, eu poderia dizer assim, que um algan é um macumbeiro. Ele está tocando um instrumento, ele está macumbando. Eu nunca acho feio, acho tão bonitinho ser macumbeira. Acho bacana. Sei que tem gente que usa de uma maneira pejorativa essa palavra, mas poderia ser macumba igual magia, macumba igual a rito. A macumba é praticada tanto em terreiros, em ternos, em senzalas, e as fazendas, enfim, quanto nas florestas. Ela é composta ou de um círculo em volta de uma mesa, ou de um círculo em pé no chão mesmo, ou de uma dança, de uma gira, como eles se chamam, liderada por um indivíduo que se denominava embanda. Daí vem, segundo essa tese, a palavra umbanda. Os negros, lá na escravidão, eles começaram a girar. Eles iam fazer macumba, eles iam tocar instrumentos e girar para o orixá deles. Mas eles também se vingavam dos seus feitores, na época da escravidão, manipulando energia e jogando energia ruim. Quando foi fundada a Umbanda, foi exatamente esses negros que fizeram mal que vieram para tentar consertar seus erros. A história que todo mundo compartilha, que é de Zélio de Moraes, um rapaz que passou por um... ficou em coma, teve uma doença que ninguém sabe. E ele tinha algumas intervenções espirituais e as pessoas não entendiam isso. Até que levaram ele a alguém que entendia sobre o espiritismo e disseram que o que ele estava recebendo, e esse espírito se fez presente, mas disseram que era um espírito de baixa evolução, que ali não poderia estar. E o espírito, que já era o Caboclo das Sete Encruzilhadas, bradou que ele iria fundar uma nova religião. E assim aconteceu. Naquele dia, ele veio, incorporou no Zélio e se iniciou a prática da Umbanda. Então, pegando a ideia do Zélio de Moraes, que ele recebe o Caboclo das Sete Encruzilhadas, que foi um dos espíritos de um jesuíta, de um padre jesuíta. Então, você tem a questão do padre, que é a reencarnação do Caboclo das Sete Encruzilhadas, num menino do Rio de Janeiro, que ele vem também falar que é uma religião que vai sincretizar e que vai misturar todo mundo que não tem voz nas outras religiões e que possam ajudar, que são os caboclos, pretos velhos, herês, espíritos, considerados nos centros espíritas como inferiores. E que, na verdade, eles têm muita coisa para ensinar. O próprio anúncio da Umbanda, ele vem com algumas entidades, alguns elementos que são europeus, africanos, ameríndios. Então, ela já nasce, no próprio anúncio dela, uma religião sincrética. Eu tenho uma certa relutância em falar que é sincrética. A palavra sincrético dá a impressão que foi realmente alguma coisa construída, misturada. Na verdade, você tem elementos do candomblé, elementos do catolicismo, elementos do espiritismo e da religião indígena brasileira. Mas é como se você estivesse pegando quatro substâncias, colocando no recipiente, misturando, ela cria uma quinta essência, uma quinta substância. Então, nós temos no Brasil o sincretismo dos santos católicos, que veio desde a época da escravidão, onde os negros precisaram fazer esse sincretismo, essa analogia com os santos aqui já cultuados no Brasil, para que não fossem até mesmo açoitados ou impedidos da sua fé. Quando a gente fala em cultuar os orixás, é trazer eles para o terreiro e trabalhar com a vibração deles. Então, nós cultuamos nove orixás. Sete, na direita, e dois, na esquerda. Oxalá, Jesus Cristo, energia maior, suprema. Ogum, representação de São Jorge. Trazendo na linha espiritual, seria um guerreiro medieval, seria um guerreiro romano, espanhol. Foram soldados de guerra. Então, traz essa representação nos trabalhos dessa linha. Oxócio tem a representação das matas, é o dono do verde. Ele é representado por São Sebastião. É responsável pela cura através de folhas. Temos Xangô também, que é o rei das pedreiras. É o rei da justiça, representado por São Jerônimo. Então, ele representa toda a justiça, tanto terrena quanto espiritual. Yansan, que é dona dos ventos, da chuva, dos temporais. É representado por Santa Bárbara. Curiosamente, na igreja católica, quando vem uma tempestade, os antigos normalmente acendiam uma vela a Santa Bárbara para evitar um estrago na colheita. Então, é uma curiosidade que isso casa. É um orixá que representa também a força, representa a luta, representa a limpeza, a força feminina. Oxum seria a mãe. Há uma mãe que acolhe, uma mãe que ajuda, por exemplo, na fertilidade. Então, muito se pede para Oxum para ajudar na procriação, na limpeza, na purificação. Há quem diga que quando a mulher engravida, por exemplo, ela renova toda a energia dela. Ela se purifica, ela tem uma segunda chance. Então, isso é o que representa Oxum, essa limpeza, essa purificação. Ela representa os rios. E ela é por Nossa Senhora da Conceição. E Manjá, na igreja católica, ela representa Nossa Senhora dos Navegantes. Representa toda a força do mar. A mãe do planeta água. Então, ela tem toda essa representação de mar, do que o mar pode trazer, do que o mar leva. E por isso sempre se faz oferenda para Manjá no início do ano, exatamente para que ela leve a oferenda e traga coisas boas, a representação do mar. E teria o orixá, os dois orixás de esquerda, que seria o Molu e Nanã. Nanã é considerada como a mais velha orixá. Ela seria o mangue, a fusão da água do mar com a água do rio. Em histórias, em lendas africanas, ela abandonou seu filho, que tinha muitas chagas, que seria o Molu. Por isso ela trabalha na esquerda, tentando auxiliar de acordo com o arrependimento dela. E o santo que representa Nanã Buruque é Santa Ana. E por último, o Molu. Poderia considerar basicamente o responsável pela linha de esquerda, pela linha das almas. Ele é representado por São Lázaro, devido ao Molu ter tido muitas chagas, muitas feridas. Por isso eu fui abandonado. Ele é responsável principalmente pela cura. Pela cura de mazelas, pela cura kármica, pela cura de energias que não são suas. Essa influência de terceiros, o Molu pode auxiliar bastante. E aí ele rege toda a linha de esquerda para resolver isso. Principalmente a questão das almas. Olha que o céu flariou, quando o dia raiou, fez o pino pensar. Uma coisa do tempo falou, a nova era chegou, agora vamos dançar. Uma entra, outra, 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 meu chão está de novo, e meu chão vai chegar. Uma outra já pegou, a chão vai chegar. Meu orixá foi jogado obi na Umbanda, quando eu entrei na Umbanda, e saiu como Xangô. O jogo de obi é a confirmação do seu orixá. Primeira vez que você chega no terreiro, você começa a frequentar o terreiro, e quer saber quem vai comandar a tua cabeça. do orixá, vamos dizer, de coroa, primeiro obi. Cuidar da coroa seria essa representação. A gente chama de coroa espiritual essa parte, do topo da cabeça. Há quem diga que é o chakra principal, entendendo de outras culturas, é o chakra principal do corpo, ou mesmo na questão espírita, que faz a comunicação com outros espíritos. Então, fazendo um mix aí, seria aqui o local de comunicação espiritual. Certo? Entendo aqui como a coroa da nossa cabeça. Então, por que cuidar da coroa? Qual orixá vai cuidar da minha coroa, da minha conexão com o espiritual? Então, no meu caso, o orixá que cuida da minha coroa, da minha comunicação com o espiritual, é o Oxóssi. Um pai de santo jogou o obi, pediu permissão, jogou o obi e eu descobri que sou filho de Oxóssi. Às vezes a pessoa vem até com a intuição do orixá. Já. Ele, antes dele jogar, ele vai perguntar se tem alguma intuição? Já jogou o obi em algum lugar? Não. Às vezes a pessoa fala, não, já joguei o obi, que ganha uma confirmação. Sem dúvida nenhuma, Sara, vá filha de Oxóssi. Eu carrego junto comigo, assim como todas as pessoas, todos os orixás. Primeiro meu, que eu já sabia, o pai Xangô, daí, segundo a minha mãe é sã, Xangô, justiça, mãe guerreira. Daí, já no terceiro, que me surpreendeu, vem o pai Oxóssi, o rei das matas, e a mãe Oxum, que já é uma mãe zona. e, por mais surpreendente, vem o pai Oxaná, que é meio raro, subir Oxaná. Daí, já em seguida, vem o pai Ogum, e, por último, a nossa mãe, e o Manjá. Xangô, com o Nianzã, Oxóssi, Oxum, Oxalá, Ogum, e o Manjá. A partir daí, como é que eu posso fazer para cultuar esse orixá? Um filho de Xangô, eu tenho que procurar fazer as coisas certas, porque Xangô é justo. Eu não posso pedir uma coisa para a energia de Xangô que não seja justa. Xangô gosta, trabalha com a energia das pedreiras, do trovão. Antes de começar a Gira Cigana, foi trabalhado com uma linha vibratória de Oxum, Oxum no Acerno da Conceição, que a vibração dela é a água doce, a água do rio. Então, quando você traz uma vibração como essa, você tenta pôr na mão no Chakra Palmar um pouco do elemento de onde vem essa vibração. Então, o que era aquilo? Era a água, a água de rio que passava um pouco na mão que isso ajuda a fortalecer, a entrar numa sintonia maior daquela vibração. O Amalá é uma coisa que muito se fala na Umbanda, que é você servir o orixá com algum alimento. tem algumas comidas típicas de cada orixá. Neste terreiro a gente trabalha somente com frutas. Então, por exemplo, uma fruta típica de Oxóssi é carambola. Então, você oferecer carambola para o Oxóssi é uma maneira de você cultuar, de você alimentar. Quando a gente fala em alimentar, você pensa assim, o espírito vai descer e vai comer a carambola. não. Energia. Vamos pensar que tudo tem energia. Uma fruta tem energia, uma planta tem energia, uma pedra tem energia. Está ela lá estagnada ou não, mas existe. Então, quando eu sirvo isso oferecendo com uma vela, com meus pensamentos, alguma coisa, eu estou manipulando e transmutando essa energia para o meu pedido para o orixá. cada cor de faixa é seu orixá. Marrom, Xangô, para a justiça. Verde, Oxóssi. Azul, Emanjá. Oxaná, branca. Oxum, amarelo. Ogum, vermelho. Inhassã, naranja. Nanã, roxo. Iomolu, preto e branco. Seriam essas cores. Mas não se carrega a faixa nem roxa, nem preta e branca de Amolu. Só dos orixás de direita. Quando se faz algum trabalho de esquerda, se usa sempre a faixa vermelha ou preta. Virada para a esquerda, porque vai virar a banda para a esquerda. Filho de algum que usa vermelha tem que ter só a faixa só para a linha de esquerda. A gente não coloca Nanã ou Amolu para cuidar da coroa. Certo? Então a gente coloca o Oxóssi ou o Imanjá ou qualquer um dos sete que cuida da coroa. O brilho do sol nas ondas do mar É Zara cigana no nosso congá Dê a ela uma rosa amarela E acenda uma vela Para vê-la dançar Tantas cores Arco-íris De amores Perfumis De tantas flores Para quem sabe amar O brilho do sol Nas ondas do mar É Zara cigana No nosso congá Na gira de cigano exclusivamente nesta gira que é uma gira no ano somente A gente cede ao povo cigano Trabalhar com as cores deles O povo cigano tem por hábito que está sempre bem colorido Então a festa cigana foi no dia de Santa Sara de Cali Que é a padroeira do povo cigano Cigano é muita energia Muita magia Amor Abre caminho Então é várias energias trabalhando A primeira vez que eu vim no terreiro Eu fiz uma consulta da linha dos ciganos Então A cigana leu as cartas para mim Nas cartas estava tudo bom Então o sol com o caminho dizia que estava tudo aberto Eu quase que lembro de todas as cartas que ela tirou porque eu gravei muito isso E escondeu uma carta Isso fez eu voltar outros dias na Umbanda Eu participei um mês da corrente Via a grandeza da espiritualidade da Umbanda E fui cambonear O cambone é quem ajuda na consulta é quem na hora de uma conversa o espírito fala uma coisa incorporado no médium A pessoa não entende O cambone é quem traduz essa interlocução entre os dois essa conversa entre os dois E eu fui cambonear a cigana que tinha me dado consulta E eu pensei Bom, hoje é o dia de eu perguntar para ela aquela carta que ela escondeu de mim Quando eu fiz a pergunta ela disse para mim que aquela carta demonstrava que eu estava vindo para a Umbanda de um mundo de outras religiões totalmente acreditando que aqui era um lugar ruim mas que tinha um propósito para mim dentro da Umbanda tinha um propósito para mim dentro dessa religião de uma evolução e que se ela mostrasse essa carta para mim naquele dia eu não iria ficar no terreiro eu não iria entrar para a corrente eu não iria fazer tudo o que eu fiz até aquele momento porque eu iria acreditar que eu só fiz aquilo porque ela mostrou a carta para mim A minha avó ela lia cartas e ela lia cartas somente para os amigos lia cartas em casa ela não incorporava em casa só que uma entidade se aproximava dela e dava a ela o dom de ler cartas isso foi chamando muita atenção muita gente começou a procurar ela para ler cartas e o que aconteceu foi que desde criança eu sempre observava ela eu admirava ela por ela ter esse dom mas ela não gostava de ler cartas ela já tinha medo eu sempre questionava mas por que você tem medo ela falava que ela tinha medo que aparecesse alguma coisa ruim na carta porque ela sempre lia para amigos ela tinha medo de dar uma notícia triste com a pessoa e ela veio a falecer a minha avó e as cartas que ela lia simplesmente desapareceram depois que eu entrei na Umbanda o baralho reapareceu a minha madrinha perguntou se eu queria ficar com o baralho eu falei assim olha eu não sei se a minha entidade trabalha com isso e a entidade acabou revelando que ela trabalha com o baralho e conforme o tempo foi passando eu fui trabalhando com ela e ela revelou que na verdade ela era a entidade que trabalhava com a minha avó na gíria de cigano tem o meu cigano o cigano o Jorandir sempre incorporo ele esse já é uma herança esse cigano o meu pai recebia ele ele lê cartas não fala o futuro e pra ele já me falou que futuro pra eu chamar a Deus pertence o que é um culto de possessão é um culto aonde espíritos podem ser seres da natureza podem ser espíritos ancestrais podem ser outros tipos de espíritos se manifestam através de médios eles não são e os umbandistas sempre fizemos isso eles não são uma parte da personalidade da pessoa quando eu entrei a primeira vez no terreiro eu o incorporei com o caboclo e eu pensei que era eu que estava fingindo estar incorporado sei lá eu caí no chão comecei a dar murro no chão a gritar feito um louco pra mim e eu pensei nossa que vexame que vergonhoso e terminou a gira eu fui no pai de santo direto perguntar pedi desculpa na verdade pra ele porque aquilo ali era eu que estava fazendo e ele falou pra mim não é você que está fazendo você faz isso no teu cotidiano no teu dia a dia não não faço isso no meu dia a dia você costuma se jogar no chão e dar murro no chão e ficar gritando não então não era você era a energia de um caboclo trabalhando em você eu falei mas eu estava consciente porque pra mim uma entidade quando incorporada no corpo de alguém essa pessoa saia do corpo dela e a entidade entrava então a pessoa não estava consciente ela pagava ia para outro lugar ia com um poço sem fundo um lugar escuro mas aquele dia eu aprendi que não é assim eu via dentro do terreiro médiums sentarem caco de vidro atravessar fogueira de brasa existia a inconsciência essas coisas hoje não cabem na nossa realidade então eu acho que aos poucos os espíritos foram dando consciência para o médium o que adianta você incorporar se você não escuta o que eles falam para que a inconsciência a inconsciência seria a ignorância você não aprender com os espíritos que sentido teria se um espírito que quer fazer com que eu evolua entrasse no meu corpo e me apagasse e só usasse o meu corpo para poder ajudar outra pessoa ou atrapalhar outra pessoa antigamente os espíritos queriam provar que existiam então eles lidam com a gente de uma outra maneira eu acho muito difícil hoje em dia ter inconsciência depois que eu incorporo daí já não vejo mais nada a primeira entidade o nome dela é Hortência Hortência Fernandes o nome dela então ela nasceu em 1846 e morreu em 1918 e ela foi uma grande curandeira massagista ela foi para aquilo que desse e viesse que ela era revolucionária aí foi posto um navio para ir para território diferente que estão tudo corrido da revolução e o matar aí nesse navio ela pereceu estava perecendo e um outro navio também perecendo onde estava essa outra entidade russa aí as duas sobreviveram e elas foram para uma ilha e foi aí que elas morreram as duas também então uma ajuda a outra agora a da russa eu entendo eu escuto tudo só não entendo sabe não entendo o que é o desenvolvimento mediúnico porque ele é tão importante porque você tem que aprender a expressar o que essas entidades o que esses espíritos querem dizer a incorporação do médium deve ser feita dentro de uma terreira de Umbanda por que deve ser feita dentro da terreira de Umbanda devido às firmezas às proteções a quem está responsável cuidando da sua coroa a saber o que você vai incorporar a ter certeza do que você está incorporando para poder auxiliar nos trabalhos mas você sente vibração em casa é possível sentir vibração em casa é possível devo incorporar em casa não terreiro é um espaço espiritual preparado um chão sagrado preparado com firmezas espirituais essas firmezas são manipulações energéticas que fazemos para firmar uma casa para que possa receber trabalhos de Umbanda por alguma questão espiritual vamos dizer assim um guia um espírito que é comandante que guia o pai de santo ele pode chegar para o pai de santo e dizer assim olha está na hora de abrirmos a nossa casa e essa casa vai trabalhar com os ensinamentos que eu passar caminhei por muito tempo inclusive dentro do terreiro do pai Maneco que é a raiz a minha raiz a raiz desta casa e o pai Fernando ainda em vida acho que com uns cinco ou seis anos que eu já estava na casa me chamou e disse que a avó Benta exigia essa minha missão em prática que ele iria me ajudar que iria me instruir para que tudo isso acontecesse no começo a gente sempre entrava em crise a gente ficava triste a gente ficava nossa eles vão sair o terreiro vai diminuir o terreiro vai rachar a gente começou a entender que a divisão não era divisão era uma multiplicação a avó Benta é quem manda e desmanda na casa então essa casa tem a mim como dirigente geral mas acima de mim tem ela e os demais espíritos o terreiro da avó Benedita tem esse nome de avó Benedita como uma homenagem ao guia que solicitou a fundação da casa que é a preta velha vó Benedita então essa preta velha é uma entidade da mãe de santo da casa a antiga mãe de santo que fundou o terreiro e auxiliou nas firmezas dessa casa quando a casa veio para esse terreno aqui físico ela foi as firmezas delas foram fundamentadas com os guias da mãe Karina e os meus então foi a avó Benedita e a tia Serafina as duas fizeram as firmezas da casa por causa disso isso é uma prática até incomum normalmente só o dirigente faz curiosamente foi pedido para que fosse feito nós dois e por consequência do destino a mãe Karina se afastou se não tivesse sido feito nós dois com o afastamento da mãe Karina teria que ser fechado o terreiro ou ser refeito e quebrado tudo e ser feito todas as firmezas novamente então aqui tem os fundamentos do pai Fernando ocorre quando ele desencarnou eu não precisei trocar nada porque eu fiz tudo com ele todos os fundamentos eu estava ao lado dele então como a gente tem os mesmos orixás algum Iemanjá e eu estive presente com ele nas seguranças eu não precisei modificar mas o natural é que sim as forças na segurança sejam do da entidade ditas pela entidade chefe do terreiro esse congá que está aqui atrás é uma firmeza tem imagem tem vela tem flores então não deixa de ser uma firmeza são elementos representativos que trazem uma energia então como a gente alimenta esta firmeza a gente acende vela todas as giras aquela trunqueira que é uma casa vermelha que tem na frente da entrada é a primeira firmeza da casa ali tem um digamos assim tem um eixo responsável tem uma entidade responsável que fica ali simbolizada sincretizada ali que permite a entrada e a não entrada de espíritos por exemplo para ser trabalhado dentro dessa casa nossa esse chão não tem nem explicação que eu posso te dizer que tem em mente de abrir um terreiro para mim se acontecer tudo certo para nessa nesse cruzamento de pai de santo eu vou sair pai de santo nessa casa minha função na Umbanda que hoje é pai pequeno pai pequeno vamos se dizer que é o braço direito do pai de santo se o pai de santo autorizar ele vai abrir a gira vai fechar a gira então você vai virar pai de santo na semana que vem eu acho princípio sim por que a princípio sim que a gente até os 45 minutos a gente exerce a função de pai pequeno como dirigente de uma casa espiritual não muda muita coisa eu continuo sendo dirigente da casa como pai de santo que há uma diferença bem grande entre ser o dirigente e o pai de santo eu tenho um companheiro a me auxiliar e a me ajudar nos trabalhos alguém que eu possa compartilhar experiências que vamos trabalhar em gírias diferentes que podemos discutir e tentar entrar em alguns consensos sobre alguns trabalhos sobre algumas coisas tem alguém a mais a apoiar a somar dentro do terreiro com o mesmo conhecimento vamos dizer assim com a mesma visão que eu tenho tenho a confiança do pai de santo por ter escolhido através dos guias da casa e vai ser perguntado pelo guia-chefe essa pergunta para os meus guias pelos 11 guias que vão estar presentes começa na linha de esquerda e termina com a criança bom, o cruzamento de pai de santo no terreiro da vó Benedita ele se inicia com o preparo da comida para os orixás então é preparado comida para as entidades de esquerda Exu Pombagira depois para todas as entidades para todos os orixás de trabalho na casa os sete orixás com o carrego dele de trás para frente é preparado todas as comidas aí depois preto velho e criança no momento do cruzamento ele é riscado com a pemba a pemba é um instrumento sagrado é um elemento de axalá que traz a vibração que traz o simbolismo de uma abertura de um chakra vamos dizer assim do ponto arriscado é a abertura de um portal um portal energético são elementos são símbolos que representam energeticamente a abertura de um portal as velas são a maneira de você trabalhar com a energia então você transmuta a energia através do fogo você canaliza você oferece portal vamos imaginar que a gente está desenhando um portal está abrindo um portal é uma porta né portal nada mais é que você abrir uma porta a ponteira seria a chave da porta a hora que você bate a ponteira você firma aquele portal tipo abra e aí é é feito esse cruzamento com a pemba e é solicitado para o médium que está que vai se tornar pai de santo incorporar cada uma dessas linhas dessas comidas que foram preparadas ele vem ele risca um ponto ele crava uma ponteira ele vê se a comida está do agrado se ele está satisfeito com aquilo pede onde quer que ele entrega qual o ponto de força e sobe isso é feito um por um é dado algumas características nome dos guias e tudo mais existem algumas apresentações e existem algumas perguntas que são feitas que é o que vão condizer também se ele está pronto ou se ele não está pronto para fazer o cruzamento se o Exu já começar falando não o trabalho está no lugar que não é essência dele cruzamento espera um pouco cruzamento não só se faz material né mas também se faz de amor eu acho que é o chamado junto com a vontade junto com o comprometimento junto com o entendimento é acho que é isso que faz o pai de santo é por isso que é realizado um tempo de um preceito que a gente usa o nome de fazer um preceito não comer carne ter relações sexuais não ter bebida mas é muito importante essa reserva que a gente tem para aproximação que vai ser a minha energia com os meus guias essas duas guias aqui são guias de trabalho o dirigente de uma gira o guia-chefe de uma gira ele pediu uma guia com cores e elementos de trabalho onde ele vai usar essa guia para trabalhar ele traz a força dele nessa guia a proteção dele nessa guia assim como essa guia tem essa mesma função por um outro guia-chefe por um outro guia dirigindo a gira então isso normalmente acontece todo mundo tem essas guias diferenciadas não normalmente quem tem é quem faz a direção das giras como o pai de santos diz sempre diz a próxima é de sete fios guias de hierarquia elas são feitas trançadas a trança significa para segurar a energia então normalmente quando você está com uma guia dessa trançada na nossa raiz você não incorpora você não consegue incorporar serve exatamente para segurar a energia por isso a trança então um capitão um ogã que é o digamos assim o primeiro nível de hierarquia ela é trançada com três fios um pai pequeno é trançado com cinco fios e um pai de santo é trançado com sete fios então aqui eu tenho as cores do meu orixá aqui nessa parte colorida eu tenho a sequência exata do meu carrego e finaliza com o verde de achasse essas guias aqui são guias do terreiro o médium quando vem ao terreiro e faz o seu batismo o seu amassi ele recebe essas guias que tem o seguinte simbolismo você começa com a força do teu orixá que é Xangô no meu caso com a força do pai Oxaná com a força dos pretos e pretas velhas daí vem a firmeza de pai pequeno preta e laranja do seu pé da preta do meu caboclo pai de cabeça meu caboclo de Xangô essa azul marrom e vermelha é do seu sete ondas do meu caboclo de Ogum eu aprendi com o meu pai de santo muito tempo atrás que cada bolinha cada conta dessa aqui dessa miçanguinha significa um karma que você está tentando resgatar ou seja o pai de santo eu não considero como um ser iluminado e sim como uma pessoa com mais karma com mais responsabilidade com uma missão maior na terra a ser resolvida será que realmente todo mundo que quer ser pai de santo está preparado para carregar toda essa missão no seu dia a dia porque a missão não é só dentro do terreiro é no dia a dia é em casa é no trabalho é como isso é filosofia de vida hoje o pai João estava pronto e apto para exercer a função de sacerdote de um banda de ser pai de santo de cuidar da coroa e seus futuros filhos que ele vai formar aqui dentro o que eu faço todo dia quando eu venho é por amor o negócio que eu faço é por amor tenho nossa uma paixão por esse terreiro uma entidade que te coloca dentro de um terreiro você tem que ter vontade de fazer aquilo você tem vontade de seguir aquela religião você está se propondo a ser um religioso entendeu o amassi é quando você está aceitando a umbanda é um batismo quando você aceita a umbanda são trabalhados a pessoa entra na corrente fica um certo tempo e quando o guia-chefe da casa ele vê que a pessoa está pronta e a pessoa quer aceita a umbanda mesmo de coração é realizado um amassi e nós temos muitos umbandistas que não são médiums eles não estão de branco dentro de um terreiro de uma gira para desenvolver a sua espiritualidade mas ele é umbandista ele vem até o terreiro para se defumar para descarregar para receber o axé dos orixás e ele curte tudo isso então ele vem ele assiste e participa dos trabalhos mas como um consulente um assistente ele não efetivamente está incorporando os espíritos ou auxiliando os atendimentos ele é atendido também é umbandista na minha pesquisa por exemplo eu fiquei nove meses observando aí não teve jeito chegou um momento que eu precisava entrar na gira então acabei entrando na comunidade fazendo parte da comunidade para poder ter esse olhar sensível de dentro para fora porque não poderia ser somente um jornalista um pesquisador olhando de fora eu precisava entrar naquele universo para poder comentar de dentro para fora foi muito rápido para mim as coisas eu entrei no terreiro eu fiz o meu amassi no amassi é onde a gente se aproxima mais da energia do orixá mas ao meu ver o ritual mais importante da umbanda que é a hora que você aceita ela para si você decide que é aquilo que você quer fazer na sua vida aquela religião aquela doutrina que você quer seguir para você eu amassi é lavado a coroa a coroa do médium com as ervas do seu orixá as ervas é as energias é feito por ritual para fortalecimento da coroa dele antes dele fazer depois que ele fazer ele toma cada gira que vem ele toma um banho dessas ervas é trazer a energia do orixá dele no demanjá por exemplo aqui tem rosas hortelã então tem vários tipos de ervas aqui no banho demanjá as conchas é por causa da energia demanjá por causa do mar tudo já simboliza e daí é feita essa lavagem de coroa que é um fortalecimento é uma abertura da coroa vamos dizer assim para facilitar algumas incorporações e a partir daquele momento o guia-chefe junto com o pai de santo ele põe a mão na coroa da pessoa o guia da casa vai assumir a coroa dele para proteger para iluminar vai ter a força do pai de cabeça dele o momento do amastia é um momento onde o médium que veio que conheceu a Umbanda que começou a trabalhar que começou a desenvolver disse assim tá eu quero isso para mim eu estou realmente decidido a trabalhar em prol da caridade da espiritualidade para ajudar as pessoas e tal então eu quero isso para mim eu aceito a Umbanda na minha vida então ele decide fazer o amassi eu nasci católico numa família católica então a minha avó eu tinha uma avó do pai de pai bastante praticante e outra avó não tão praticante mas católica então as duas famílias católicas que me formaram mas a vida toda eu fiz a primeira comunhão não fiz a crisma e quando as pessoas perguntavam se eu tinha alguma religião eu falava que eu era ateu não convicto que se Deus vir falar comigo eu acredito nele se não vier fico do jeito que estava então como eu sempre fui muito sem religião nunca tive uma religião definida então a família quando ficou sabendo ficou sabendo pelas redes sociais eu postei o meu ritual de batismo lembrando a minha mãe eu falei deixa eu ver o que a minha mãe fala mas aí a minha mãe falou não eu ia com a tua avó na Umbanda primeiro requisito para entrar no terreno do pai maneco é ter vontade e ter o compromisso médios todos nós somos você para ser médio basta você querer por isso que a gente desenvolve os médios você pode chegar aqui sem nenhum tipo de dom mediúnico com certeza em algum momento se você tiver vontade se você tiver comprometimento isso vai aflorar hoje eu posso ser considerado médium faço parte de um terreiro faço parte de uma comunidade embora eu não me sinta o médium mas acontecem coisas lá que sou considerado um médium diversas nuances diversos é é é meu filho a Umbanda é forte hein nossa saravá eu estava ouvindo as histórias quando você conversa com os pais de santos você eles contam histórias desde criança que ouve vozes etc e aí de repente depois desse tempo que eu estou fazendo está indo para quatro anos já que eu estou na Umbanda e aí tem coisas que acontecem comigo desde criança e que eu nunca parei para prestar atenção estou prestando atenção agora por causa dessas histórias então assim por exemplo essas coisas que aconteceram aqui agora de abrir uma porta fechar, bater sempre aconteceram na minha vida mas eu nunca parei para pensar e ficar questionando o que que era o que que sempre foi para mim sempre foi uma grande coincidência tanto é que eu eu tenho os alunos de iniciação científica acompanham eles chegam assim para mim e falam professor como é que eu explico essa situação eu falei não explica só relata porque cientificamente não consegue comprovar e é um fenômeno está acontecendo ali na frente todo mundo todo mundo vendo o que está acontecendo mas ninguém consegue explicar como isso o Caveirinha que é a entidade que eu trabalho ele sempre diz assim se você tem esses problemas mediúnicos e você não quer entrar num terreiro nade vá nadar faça alguma coisa por você caminhe dizer você de alguma maneira você pode trabalhar essas tuas paranormalidades de maneiras diferentes você pode ter a tua cura mediúnica na yoga num templo budista num terreiro de Umbanda num terreiro você não é feito um médium de Umbanda especificamente você é uma pessoa que tem algumas qualidades e você tem que saber trabalhar com elas eu já tive experiência com um médium que tem dificuldade de diferenciar quem é vivo e quem não está vivo quando está andando na rua ele consegue enxergar os dois planos tem a visão como se fosse de um cachorro de um gato de um animal assim é Umbanda acredita em reencarnação Umbanda também é um misto de todas as religiões por ser uma religião brasileira então ela traz o catolicismo ela traz do kardecismo ela traz o candomblé ela traz do hinduísmo então você tem lugares que elaboraram e reconhecem essa ideia de um outro plano onde vivem espíritos desencarnados bom você foi uma uma enfermeira porque você sempre quis ser enfermeira você gosta de cuidar dos outros só que você tem medo de sangue você tem muito medo de sangue não pode muita pessoa ensanguentada não tem um acidente para não procurar não ir ver é por causa de como você como você se foi se você foi num acidente eu tenho muito medo de um acidente está sempre né mas não vai acontecer nessa numa você foi por acidente outras foi por doença uma doença muito brava que deu você foi pequena não teve muita sabedoria acho que sete oito anos na primeira né porque nós vamos até nove dimensões depois não sabemos para onde vamos e a segunda você morreu de doença a terceira de um acidente agora está na quarta entendeu a vó Benta já teve várias encarnações acredito que a última tenha sido essa nessa fazenda de café quais seriam as anteriores eu não sei os dramas históricos eles são reencenados todas as noites durante a gira são quatro horas de ritual e essas quatro horas elas encenam novamente todos os dramas e a história brasileira para nós os Exus são os colonizadores que vieram para o Brasil como eu acredito que a Umbanda é uma religião de espíritos brasileiros eu imagino que eles estão dentro do terreiro resgatando e trabalhando para o bem de todos por causa do passado que eles tiveram aqui no Brasil preto velho que era o negro que era maltratado na escravidão em forma de espírito hoje ele incorpora nos corpos dos brancos e para ajudar as pessoas que na época deles supostamente eram as pessoas que os maltratavam então assim você existe essa inversão de papéis a gente entende que quando vieram na África vieram várias regiões da África e várias maneiras de cultuar o orixá diferente então assim eu conheço como algumas raízes por exemplo a Bantu Angola Jeje Nagô Congo Homolocô então são maneiras de se trabalhar a Umbanda ela está muito mais próxima dessa cultura do Congo da África Central do que a África mais para o Norte que é onde está hoje Benin e a Nigéria por exemplo então os negros que vieram da Nigéria tinha uma nação muito desenvolvida lá quando eles começaram a serem trazidos e quem foi trazido para o Brasil foi uma elite de intelectuais quando a gente pensa em cultura afro-brasileira vem logo o candomblé o iorubá os gegês que são dessa região da África e a gente esquece dos bantos que é a base os bantos que trazem essa questão do preto velho do Congo o ponto riscado é uma tradição do Congo na Umbanda todos esses elementos tem muito mais a ver com a cultura banto do que a cultura iorubá um banda branca essa é uma banda que nasce a partir do kardecismo aonde vamos dizer você conhecer o livro dos médios fazer o desenvolvimento mediúnico conhecer a doutrina kardecista é importante por exemplo a gente vê na Umbanda um corte de pessoas de classe pessoas de classe baixa tendem a se articular com a Umbanda mais ligada ao candomblé a essas práticas e pessoas de classe média tendem a se articular com a Umbanda mais ligada ao kardecismo a mesa branca a essa representação essa performance mais limpa a raiz de Bantu há quem diga que se chama Umbanda branca eu não gosto desse termo eu acho que nenhuma pode representar como Umbanda como Umbanda principal ou muito menos como Umbanda branca porque eu não acho que o preto seja ruim mas a raiz de Bantu ela segue a seguinte a seguinte diretriz principalmente não se faz corte não faz sacrifício animal em espécie alguma não se cobra por nenhum trabalho para ajudar para nada não se cobra e não se faz trabalhos de amarração de obsessão para conquistar alguém alguma coisa alguma pessoa não a gente respeita único e exclusivamente o livre-arbítrio Umbanda tem a ver com essa ideia de brasilidade essa questão de resolver uma série de probleminhas que você vai numa igreja católica ninguém resolve quer dizer eu quero arrumar um emprego eu quero arrumar um namorado eu quero arrumar essas coisas um recurso de práticas mágicas ainda há pessoas que chegam diante de um espírito e perguntam devo mudar de emprego devo vender meu carro e não é essa a pergunta que deveria ser feita é o que eu posso fazer para me tornar um melhor espírito qual é o meu merecimento que eu tenho posso posso tentar isso devo estou sendo muito egoísta estou sendo soberbo em achar que então são situações as pessoas ainda infelizmente veem muita muitas pessoas a grande maioria ainda vê a Umbanda como um balcão de pedidos daí eu falei tá mas e quando vai ter giro lá porque a minha vida está meio amarrada meio travado e já que eu não dei certo na igreja evangélica e não dei certo na igreja católica eu vou abraçar o capeta agora falei para ele e ele deu risada não é assim falei não cara eu vou lá quem sabe eu ganho dinheiro consigo pegar mulher vou lá para o terreiro a Umbanda não melhora a vida de ninguém mas devido aos ensinamentos que a gente tem a gente começa a enxergar a vida com outros olhos e isso facilita a nossa caminhada é só isso não há substituição para a fé ou tem fé ou não tem fé a fé pela metade não existe agora a fé inteira existe eu não sou uma pessoa que entrei na Umbanda achando que a Umbanda era a coisa mais certa da face da terra eu entrei na Umbanda com dúvidas e com medo eu imagino que quando você vai para um terreiro é a última opção da sua vida quando você tentou tudo você foi para o médico foi para todos os lados realizou para tudo quanto é santo mas você resolve ir ao terreiro quem chega no terreiro não chega bem e aí encontrar alguém que conversa que consegue dar uma resposta ou pelo menos fazer com que aquela pessoa tenha esperança e que saia melhor do que entrou foi quando eu percebi não é só a Umbanda eu acho que a igreja evangélica faz a mesma coisa a pentecostal a católica o candomblé todas as religiões e todas as filosofias de vida que tem como foco como objeto a espiritualidade o equilíbrio espiritual do homem tudo isso tem um papel social muito importante para mim a religião é uma coisa rica no início que eu estava no terreiro as pessoas sabendo que eu vim numa igreja evangélica protestante que eu passei por uma igreja católica e que eu não fui igreja nenhuma e de repente eu estou no terreiro vieram perguntar para mim qual que era o melhor lugar olha você já foi numa igreja protestante você já foi na igreja católica e você está no terreiro qual dos três é o melhor? eu falei assim os três? para mim é a melhor religião não que as outras sejam ruins mas dentro da minha história da minha vida da minha existência a Umbanda preenche as lacunas e eu posso afirmar que existem outras religiões maravilhosas para outras pessoas então tem pessoas que estão no catolicismo e não devem sair de lá tem pessoas que são candomblessistas e não devem sair de lá cada um tem que estar onde você consegue ter fundamentos para se tornar um melhor espírito Umbanda para mim é mais que religião é uma filosofia de vida eu acredito que todo o ensinamento que é passado por uma religião tem que ser seguido dia a dia entendo que o que a Umbanda representa para mim o que eu aprendo dentro de um terreiro eu levo para a minha vida para mim a Umbanda é amor caridade fé poder ajudar os outros o futuro da Umbanda é cada vez mais colorido cada vez mais alegre cada vez mais musical cada vez mais amizade eu sou muito esperançosa acho que sou uma mulher de fé e que a minha fé é que todos vão estar comungados na paz para uma pessoa que acredita que Umbanda é maligna o que você diria para essa pessoa? eu acho que deve-se informar acho que para quem quer conviver com a ignorância vai carregar isso de que nós somos do mal não não existe religião do mal existem pessoas ruins pessoas do mal e elas podem estar em qualquer canto em qualquer religião em qualquer seito em qualquer então a religião não é ruim um pouco de informação vai fazer com que isso se quebre o que está a meu controle a minha possibilidade era convidar convidar ela a vir conhecer mas que isso eu não posso porque eu achava que Umbanda era marigna então eu fui num local contra a minha vontade achando que era maligno e vi que não era eu confesso que nada que qualquer outra pessoa me falasse que não era ia me convencer da maneira que me convenceu eu vendo um trabalho bonito de Umbanda algo que que radiou por dentro de mim que me trouxe uma alegria que algo parece que cresceu dentro de mim então eu acho que palavras eu não teria para dizer assim olha a Umbanda não faz tudo esse mal que você acredita que faz como é que eu vou te provar que não faz vem cá vem comigo deixa eu te mostrar como pode ser isso é o que eu poderia fazer mais que isso não porque eu também teria que respeitar o livre-arbítrio da pessoa então mais que isso eu não poderia fazer então em palavras eu resumiria em um convite um convite para conhecer eu me perdi o choc que me achou o choc que não é praça o choc que é praça amor tenho pedido a fazer é a alma que não deixar será que perda de mim é vida a outro lugar é vida o choc pra mim tudo o choc do near é vida é vida é vida que não é é vidro o choc o choc que não é vida por isso é vida é vida é vida Amém. Amém. Amém.